177 gramas virar pular lá pra você filmar Olha ele aí, ó É o velhinho É o velhinho, agora é velhinho Rapaz, meu, tava na tua onda, rapaz E agora já ficou marolinha Rapaz, que isso aí, moço Olha aí, olha aí Eu tô querendo negociar com ele aí Deu quanto? 177 gramas Copo de prata De prata mesmo, não é aquela prata espessurada, não É prata alta, viu Eu tô querendo negociar com ele aqui E vai dar certo, tá registrado aqui pra vocês Pipoca, Albertinho Pipoca, meu, bota pra pra gerar tudo Tem outra coisa aí? Lembrou de mim? Olha ele aí, olha aí Claudomir, meu Claudomir, Claudomir Dicas Dá um joinha aí Um abraço aí pra toda a turma Deus abençoe Manda um abraço pra Chica Lu Ô, meu amigo, um abraço aí da da Chica Chica Lu Deus abençoe sempre Jurobeba É, Deus abençoe sempre Olha, Aldo, que coisa linda Que coisa linda Olha o ametista, rapaz Rapaz, que show de bola, patrão Aqui é coisa linda, coisa linda Verdade Que coisa bonita Coisa bonita As ametistas Olha, rapaz Ametista verdadeira aqui Aqui não é vidro lapidado não, viu E, baiano, aqui é de prata ou é ouro branco? Prata legítima Prata legítima É a verdade, diz Não, não mentimos Não mento Porra, sei lá Quanto é essa belezura? Gente, você é raparigueiro? Hein? Eu tô passada, chocada Ih, rapaz É, meu amigo Fazer o que, né? É o baiano Olha aí Bonito, bonito, bonito E essa garrafa pra tu? 60 reais Só as ametistas Ninguém acha 60 Só as ametistas, rapaz Rapaz, tá bonito demais E é legítimo Tá bonito demais Fechou, vou querer Meu, meu Fechei, fechei Comprei, comprei Com ametista Pipoca de novo, meu querido Obrigado, meu filho Pipoca, meu irmão Pra pra gerar tudo Começamos com o pé direito O braço direito O dedo direito Vou dar um abraço aí Para os meus amigos Cremilson Oh, rapaz Esqueci o nome da lista lá É o rapaz O Jamilson também Rapaz, Jamilson Esqueci o nome do rapaz Ana Cristina É, várias pessoas Aqui, ó Ô, meu amigo Ô, Ana Cristina Se você estivesse aqui Eu daria pra você de presente É, mas você não tá aqui Ah, Aldo Manda pra mim Pelos correios Não, filha Mas vem pra cá Tá bom Guarda aí É meu, menino É meu Tá bem, tá bem Beleza Fizemos um negócio Fizemos um negócio Fizemos um negócio Baiano, como é que tá as coisas, Baiano? Beleza As coisas estão boas, né, cara? Aí você aparece e fica melhor ainda Você agora só anda com o pé Com essa figura aí Sim Rapaz, o Claudão me dica Se você estiver interessado aí, ó Ah, eu quero concorrer aí A 100 reais todo mês Filho, entra no canal do rapaz aí Ó, você escolhe aí Quem ganhar, né? Quem ganhar vai escolher A coleção aqui De todas as 16 moedas das Olimpíadas Ou então vai escolher Vai optar por 100 reais Escolhe É opcional É um dos dois Né? Vai ser quando isso? No dia 7 No dia 7 O pessoal Quem se inscreveu Vai concorrer, né? É o aniversário do meu canal No dia 7 No dia 7 é o aniversário Claudão me dica Claudão me dica A próxima que eu vou lançar Vai ser semanal Muito bem, muito bem Tá aí, Claudão me dica Essa aqui vai ser mensal Né? A coletânea, por enquanto Enquanto eu acho a moeda Vou sortar as moedas Muito bem Dia 7 é o de 100 reais Ótimo Mas, após o dia 7 Todo Toda semana Todo sábado Promoção pra vocês Promoção Você tá aqui Você tá aqui? Não, foi o É, o Edinho colocou aqui Aqui, deixa eu ver aqui Vem parar nas minhas mãos É o Pastor Raí Meu querido amigo Aqui é o do Cultura Mineira Ah, meu amigo Cultura Mineira Rapaz, infelizmente É, hackearam o rapaz Aí, ó Perdeu o canal Mas ele vai dar certo Ele já Entrou em contato com a Google Beleza Manda um abraço Pro Jô Simar aí Jô Simar Lá de Minas Gerais Cultura Mineira Um abraço pra você Meu irmão Da Cultura Mineira Isso Cleito Lasri Precisamos interagir mais Isso Cleito Lasri Mandar um abraço pra ele também Um forte abraço Pensei que tu ia falar Cleito Lasri Porque do jeito que tu falou aí Sinta a ser abraçado Pelo nosso canal Olha que legal Quanta coisa boa Você viu essa daí, não? Não, tô vendo agora Tô vendo agora Tô vendo agora Essa beldade Baiano Eu vou levar Chegou ontem Chegou ontem E já vai hoje Vou levar Vou levar Não, não, não Não, que nada Sem acerto Não, que nada Não, sai fora Vou levar mesmo Vou levar O maluco é brabo Calma Vamos ver se ele é macho Calma Deu me defender aí Meu Deus Eu tô brabo Eu digo assim Eu vou levar Mas eu vou te pagar Aham Sim Vai levar Isso Acerto É que sim É claro Tá vendo aí, moço Brinque Que velho Arretado Meu amigo Pensa Bota perfume Em mim Perfume também Mas não vai perfumar Minha boca Você não pode Eita Botou aqui Em minha boca Lascou Olha que peça linda Que beldade Meu amigo Deixa eu botar aqui em cima Que é pra Poder ficar bonito Aqui, né Não Oi Você é burro Baiana, eu queria botar aqui Pra ficar mais bonito, né Já vi isso aí que vai dar Não, mas se cair Não, mas se cair Não tem problema não Com certeza Não, não dá certo não Vou colocar aqui Pra pessoa ter uma noção melhor É, o que é isso aqui? A fruteira? É a fruteira Fruteira É do tempo Antigo É antigona É antigona Olha que beleza Isso aqui É que se chama Arandela Isso aqui é? Não, aí tá arandela Isso é uma peça vazada É uma peça vazada Trabalhada Muito bem trabalhada Espessorada a prata Tanto é que pegou a pátina Da prata aí, ó Isso aí é pátina, viu? Isso aí não é Esse negócio de ferrugem Nada disso aí não Isso aí é pátina, viu? Que é ao longo de muitos anos Pra ser gerado Essa pátina aí Ao longo de muitos anos É... Se origina essa pátina Escurecida aí A gente vê que tem um contraste Da pátina Que é azulado Assim Roso É... Como se fosse pátina arco-íris, né? Tá bem legal Tá bem bonito Eu não quero nem pegar nessa Do lado da pátina Eu pego aqui do lado da Pseudo-Arandela Muito bonito Bonito demais E mais Lindo, lindo, lindo Top, top Olha que ficou bonito O contraste do verde Com azul Olha a vegetação lá E a peça nobre aqui Beleza Tu ainda quer vender Essa tua roda, Baiano? Quanto é tua roda? Quanto é? A nossa roda A nossa roda Praticamente vendida Eu vendi por 400 reais Rapaz, mas tu vendeu Tua roda barata, Baiano Não é todo mundo Que quer comprar roda Mas não tem valor, não Agora ficou alegre, né? Ficou alegre? O Ed estava entregue Ao departamento médico Já se encontra em casa Já, sim Olha, meus amigos É o seguinte O Ed não veio ontem Não veio hoje Também não vem Porque ele estava internado Porque deu Uma pequena alteração Nos batimentos cardíacos Eu acredito que foi a arritmia Então fez alguns exames Estava internado Mas graças a Deus Já retornou Está em casa E logo, logo Ele vai estar lá Olha Onde é aquele vermelho lá Ele vai pintar Inclusive eu vim aqui Nessa semana aqui Para ver se ele já havia pintado Mas não pintou Por causa do problema de saúde Essa enfermidade Essa enfermidade atrapalhou ele um pouquinho Mas Deus Se compadeceu dele E ele já está em casa Com sua família Baiano, você me dá isso aqui Por quanto? Me dá por quanto? Me dá? Hein? Assim, me dá por quanto? Não, o preço dela aí Sim 130 Que negócio Ei, calma Calma, 130 Mas é negociável, não é não? É negociável É 130 Mas por 50 Olha, eu vou botar 50 Você escutou 50? Exatamente Eu escutei 50, não foi? É mentira Vai escutar na cara da... Calma, rapaz Calma Traga a festa, homem Eu só pego aqui Viu? O maluco é bravo Eu só pego o cara internacional Eu não pego o jogador Amador Só vem pra mim Jogador de seleção brasileira É, meu Porque Amador Não se entra não Só vem aqui Seleção brasileira Quando ele vê que é um negócio É bom pra ele Ele barfa a louca É verdade Ô, velhinho O que é que tem de mais novidade aí? Tem moeda Traga as moedas aí Tem muita Ah, tu quer cachorra? Quero sim Ei, falar nisso É... Deixa eu ver o nome do rapaz lá Rapaz O André Ásio Ah, sim O André Ásio perguntou Quanto é que você vende Aquela sacola de pano Cheio de moeda Que o Mendes Inclusive estava olhando naquele dia Você ainda tem ela? Não é uma sacola São três sacolas Ô, André Ásio São três sacolas Mostrei, mostrei Aqui são cachorrinhas Já já eu mostro Viu? Já já eu mostro Vamos ver aqui Vamos ver Ah, tá aqui Olha Olha aí Ah, sim Teve o meu querido amigo Esqueci o nome dele Ele disse pra você Não ficar arrastando as moedas Aqui no prato Na balança Porque ele disse que dá avaria Viu? Ah, sim O cara viu Ele disse Aldo Quanto ele quer Ele quer naquela sacola de pano Cheia de moeda Aí, tu só vende tudo Não é, baiano? Deixa eu mostrar aqui Pra as pessoas Ah, vou mostrar A outra sacola de pano Cara Olha aí Cara Legal, viu? Eu vou mostrar aqui Quais são as moedas Que as pessoas perguntam Aldo, quais são as moedas Que estão lá na sacola de pano Aqui são de aço inox Cruzeiro Cruzados também Tá aquele cruzadão grande Viu? Olha aí, viu? Compro o quê? Compro Compro sim Traga pra cá Traz aí, minha filha Mostra aí o relógio Tá em casa Ah, vai ser Ele é um pequenininho assim Que abre De tampinha Vamos botar aqui Pois tem valor Pra trazer E aí, meu querido Como é que tá? Vamos trazer Beleza É Mendes, como é que tá, meu querido Beleza? Beleza Muito bem É o Mendes Pequeno Notável E meu querido amigo aqui A gente vai trazer um relógio antigo Olha Olha aqui Chegou aqui as duas beldades amigas aqui Meu amigo Pense, meu amigo Elas vieram Você tem Vai trazer o que vocês? É moeda, é? É um relógio antigo É um relógio antigo Olha que legal Olha que legal É o mesmo É outro relógio Ah, sim Beleza Qual é o teu nome? Qual é? Kelly Kelly E você Jaqueline Muito obrigado pela simpatia E o carinho de vocês Ter vindo até aqui Ei, o relógio de quem é mesmo? É seu ou é dela? É meu Ah, tá Vem quando? Quando é que você vem? Terça-feira Terça-feira? É Pois eu venho também Pra fazer a cobertura aqui Negociação E até bom Porque eu tô filmando E o Baiano compra até Com melhor valor Com certeza Mas não fala pra ele não Valeu, minhas queridas Tá vendo aí, Claudomir? O pessoal gosta de chegar aqui no Baiano Pra vender alguma coisa Antiga, né, Baiano?